Olá, muito boa tarde, eu sou Bartolomeu Almeida, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Palavra Aberta, aqui na sua TV Assembleia. Obrigado você que nos acompanha, tá bom, nos mais diferentes pontos da cidade ou em qualquer parte do mundo pelo endereço tvassembleia.org, a sua TV Assembleia também está presente nas redes sociais, é só buscar TV Assembleia do Piauí. Olha, no programa de hoje nós vamos conversar com a Tassiane Silva Lima, ela é diretora de operações da Agência de Fomento do Estado do Piauí. A Agência de Fomento do Piauí foi criada no ano de 2010 com o intuito de alavancar a economia do Estado, contribuir principalmente com aqueles segmentos menos favorecidos que pretendem empreender. A Agência de Fomento já vem realizando um trabalho no tocante a financiamento de linha de crédito para os taxistas, talvez seja um dos principais clientes da Agência de Fomento do Estado do Piauí, mas tem outros segmentos e outras linhas de crédito. E por conta disso nós vamos levar para você, telespectador, as informações relacionadas a essas linhas de crédito que estão disponíveis na Agência de Fomento. A partir de agora, portanto, nós vamos conversar com a Tassiane Silva, diretora de operações da Agência de Fomento do Estado do Piauí. Tissiane, boa tarde para você. Boa tarde. Muito obrigado pela participação aqui no programa Palavra Aberta da TV Assembleia, Tissiane. Olha, já faz então, estamos em 2016, são seis anos aí. Qual a avaliação que você faz nesse período todo da Agência de Fomento? A Agência de Fomento, ela vem prestando esse objetivo, que é fomentar a economia do Estado do Piauí, junto ao pequeno empreendedor, os empreendedores formais, informais e os profissionais também liberais. Nós temos linha de crédito para o pequeno empreendedor, empreendedor individual, o autônomo. Temos nossa linha de carro, nosso carro-chefe hoje na Agência, que são os taxistas. Estamos aguardando aí essas novos alvarás que vão ser liberados pela Prefeitura de Terezina. A Agência de Fomento também está com novos objetivos referentes à interiorização da Agência de Fomento no Estado. Então, de 2010 para cá, então, Tissiane, sabe, por favor, quantos já foram liberados? De 2010 para cá já foram liberados mais de 12 milhões em financiamentos para o Estado, de forma a fazer com que o pequeno possa crescer, entrar no mercado e competir de forma igual nesse nosso mercado de trabalho. Certo. Você falou agora há pouco, então, são 300 taxistas... 300 alvarás que vão ser liberados pela Prefeitura. Esse pessoal precisa de transporte, né? Isso. Então, a Agência está preparada, então, para financiar a juros baixos... A juros baixos, estamos preparados para receber esse público que vai ser liberado pela Prefeitura, referente aos alvarás de táxi da cidade de Terezina. Esses alvarás, eles vão ampliar a frota de táxi da cidade e a Agência de Fomento está preparada para fazer esse novo financiamento. Certo. Agora, como é que vai se dar, então? São operações individualizadas, não é isso? Isso. São operações individualizadas. Hoje, a Agência de Fomento, nós temos convênio com três cooperativas de táxi, o nosso táxi, a rádio táxi e a teletáxi, onde esses taxistas trazem da sua cooperativa toda a documentação. Esses que são cooperados e têm o seguro da cooperativa não precisam do avalista. A própria cooperativa já é o avalista. E os que não são cooperados também podem fazer seu financiamento pela Agência de Fomento, mediante a apresentação da sua documentação, tá? É todo em dia, seu alvará, e a apresentação de um avalista. Certo. E agora, o telespectador, por exemplo, que nos acompanha agora, de repente, ele quer empreender, quer montar o próprio negócio dele. O que é que você diria agora para ele? Que a Agência de Fomento está lá, de portas abertas, esperando todos os empreendedores de Teresina e do estado do Piauí, onde você pode estar fazendo, levando toda a sua documentação, levando o seu projeto para ser analisado junto à Agência de Fomento. Qual é o valor máximo do financiamento? Hoje, a nossa linha de crédito, o teto máximo é de 300 mil reais. É um valor razoável, né? É, um valor bem razoável para aquele que já tem o CNPJ, já é uma empresa cadastrada, que está toda legalizada, ela tem esse valor de até 300 mil. Isso. E o cidadão, por exemplo, quer montar um pequeno negócio de até 10, 20 mil reais. Agência de Fomento... Quais são os documentos que ele tem que levar? Nós temos... aí tem a documentação da empresa, né? Se ele tem o seu CNPJ, documentação pessoal, identidade, CPF, comprovante de residência, e todos os certificados da empresa. Nós temos um checklist, ele pode pegar essa documentação no nosso site, www.piauifomento.pi.gov.br. Lá tem todas as informações, todos os nossos formulários estão no nosso site. Então, qualquer dúvida, pode entrar na nossa página, na internet, ou então ligar para o 3216-6277, que também podemos fazer todas as... tirar todas as dúvidas. Com quanto tempo, então, sai a resposta de uma solicitação de linha de crédito lá na Agência de Fomento? Hoje, lá na Agência de Fomento, nós estamos preparados para fazer o mais breve possível. Em torno de oito dias, o crédito já está na conta do pequeno empreendedor. Então, para que ele não demore, para que ele possa fazer seu negócio crescer e rodar rápido, fazer um giro rápido da sua mercadoria. Ou seja, é o menos burocrático possível, né? O menos burocrático possível. Tentamos agilizar da forma mais... para que seja mais fácil para o empreendedor. Agora, como é que se dá, então, a comprovação desse investimento? Tem algum tipo de contrapartida? Tem algum tipo, por exemplo, de você comprovar realmente em que você está investindo? Tem algum tipo de garantia? É, se o empreendedor, ele quer aquele dinheiro para o capital de giro, né? Ele vai comprar as mercadorias, vai fazer girar esse empréstimo que foi gerado dentro da empresa dele. Nós vamos comprovar através da pós-visita. Na agência de fomento, nós fazemos uma visita antes do empréstimo e uma visita após o empréstimo, para saber como foi utilizado aquele valor. Se realmente foi utilizado dentro do propósito que foi feito na análise de crédito. Se o empréstimo não é para capital de giro, ele é um empréstimo destinado para compra de máquinas e equipamentos, esse pagamento é feito diretamente ao fornecedor. Não passa pela mão do empresário. Nós pagamos direto ao fornecedor e o empresário vai receber suas máquinas e equipamentos direto na sua empresa. A partir de qual momento a pessoa já começa, então, a ressarcir esse valor que foi emprestado? Começa o pagamento desse empréstimo? Dentro de cada linha de crédito, nós temos a intenção de fazer ou ele ter um retorno a partir do próximo mês, com 30 dias, e na análise, em alguns casos, é dada uma carência de até 3 meses. Agora, no tocante, por exemplo, a taxa de inadimplência de se renda. O pessoal está pagando direitinho? Ou a agência vem enfrentando algum tipo de dificuldade? Nossa taxa de inadimplência hoje na agência não é muito grande. É uma taxa pequena dentro do padrão, dentro do limite que é imposto pelo Banco Central, já que a gente responde junto ao Banco Central. Toda a agência de fomento é monitorada pelo Banco Central, então nós temos normas e requisitos a ser prestados para o Banco Central. E hoje a nossa taxa de inadimplência está dentro desse padrão aceitável. Certo. E no tocante, por exemplo, para parcerias, vocês têm o Crivo, né, do Banco Central? Tenho. Mas vocês têm parceria com uma outra agência financeira? Temos parceria com o Sebrae. Certo. Porque o Sebrae, ele está aí hoje para capacitar o empreendedor. Então, o nosso... com o Sebrae, o Sebrae capacita e a agência de fomento financia. A gente entra com a parte do financiamento, mostrando para o empreendedor que ele pode crescer, que ele pode desenvolver, e não só aquele que tem o CNPJ, mas aquele que é autônomo também, a agência de fomento, financia. Essa capacitação, ela se dá já com o pacote do financiamento, ou ela depende de cada pessoa, de cada financiado? É. Hoje o Sebrae, eles têm turmas específicas. Então, dentro das turmas trabalhadas pelo Sebrae, a gente faz essa parceria de... Quando está havendo a capacitação, tem uma parte da capacitação que é voltada para o crédito, aonde entra também a agência de fomento. Certo. Qual é o percentual, por exemplo, de... O percentual de... De positividade, então, nessas linhas de crédito, ou seja, o negócio que vem dando certo. O pessoal está escolhendo realmente o negócio que tem a ver com a sua linha de atuação, as empresas não estão quebrando, qual a avaliação que você faz? É. Hoje o que a gente tem no mercado é a questão de que o empreendedor, ele está se destacando mediante essa nossa crise. Então, aquele que é individual, que vai atrás, que é o pequeno, ele consegue se movimentar bem mais fácil. Então, a gente não está tendo tanto esse problema da questão do empreendedor, está quebrando, justamente porque nós trabalhamos com o pequeno mesmo. Aquele pequeno que vende de porta em porta, que tem aquele negócio na sua casa, que tem aquele trabalho realizado mediante as suas condições. Então, isso aí faz com que ele vá cada vez mais buscar, se destacar dentro do mercado dele. E neste momento de crise, então, as pessoas estão buscando empreender? Dizem que é exatamente no momento de crise que as pessoas... Que nascem os empreendedores, né? Exatamente. As pessoas estão fazendo isso? É. A gente vê muitas pessoas, o público grande, buscando empreender, fazer valer aquela questão mesmo do seu potencial. Então, hoje, é a questão do potencial do empreendedor. Se eu sair do meu emprego, muitas pessoas estão buscando empreender mesmo dentro de casa. Certo. Qual é, então, as exigências para você conseguir uma linha de crédito? Por exemplo, o funcionário público, ele pode fazer, então, esse financiamento? Ou tem que ser pessoa somente autônoma, sem nenhuma ligação empregatícia? Não. Quem tem trabalho de carteira assinada também pode. Às vezes, as pessoas têm um trabalho e fazem um empreendimento à parte. Esse também pode buscar as linhas de crédito da Piauí Fomento. Hoje, nós fizemos um trabalho com o SEBRAE referente aos serralheiros. O SEBRAE montou uma turma de serralheiros, onde foi feita a capacitação deles e a agência de fomento teve uma participação no que se refere à liberação de empréstimos para essa linha. Nós estamos buscando eles. Eles estão em fase de treinamento junto ao SEBRAE. Eles têm uma linha de... Eles são acompanhados diariamente pelo SEBRAE. Então, a gente está entrando nesse tipo de parceria. Olha, Tiziana, nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá bom? Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco, a gente volta ainda conversando com a Tiziane Silva Lima, diretora de operações da Agência de Fomento do Estado, do Piauí. Te aguardo depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri